Jornada Pedagógica 2015, Santa Terezinha Bahia, e a brilhantando esse grande evento aqui no município, mais uma vez o Gambá fazendo presença aqui, Felipe representou o Gambá. Felipe, fala pra gente mais uma vez, trazendo as novidades e o trabalho que o Gambá tem desenvolvido na região. É um prazer estar na Tapera mais uma vez, e é importantíssimo esse papel do Gambá, no sentido de estar junto da Secretaria da Educação, porque as crianças, os professores, as escolas, são o melhor ambiente pra gente começar a trabalhar as questões de conservação e preservação da natureza no nosso estado, e principalmente no município de Santa Terezinha, que faz parte da Serra da Jiboia. Hoje o Gambá tá com dois projetos na região, e um dos projetos é o Petrobras Ambiental, que é isso que a gente tá desenvolvendo, juntamente com as escolas, juntamente com as secretarias de meio ambiente, que é fazer o plantio de oito hectares de APP e cinco quilômetros de cerca viva, além de estar fazendo esse trabalho, como vocês estão presenciando, de educação ambiental, junto às comunidades, junto aos municípios. E um outro projeto também, que é o de unidade de conservação, que é pra transformar, depois de uma avaliação junto à universidade, de transformar a Serra da Jiboia, fazer a proposta de transformação da Serra da Jiboia em um tipo de unidade de conservação, seja ela parque, seja ela de uso integral, de uso participativo, mas a gente tá nesse processo de levantamento dos dados científicos, e junto às comunidades, pra que a gente consiga ter esse resultado, que é um resultado, acho que, mais do que necessário, pra uma área que tem muito endemismo, ou seja, animais que só ocorrem aqui, plantas que só ocorrem aqui, e por isso precisam, sim, de um olhar específico e protetor pra essa área. Outro desse projeto que vem desenvolver aqui na região, o que se passeia é Petrobras, quais são os critérios que a empresa cobra pra que esse projeto aconteça? Bom, esse projeto é uma seleção nacional, né, sem nenhuma intromissão, né, ou participação de quem se inscreve, a gente faz a inscrição, a gente tem que ter todas as, seja a ONG, seja a pequena, as associações também podem participar, todas essas participantes, eles têm que estar de forma total legalizada, entendeu, sem nenhuma pendência, e esse edital foi aberto em 2013, né, Na verdade, a continuidade do de 2011, a gente logrou continuar pelo nosso ótimo desempenho, e desde 2011 a gente continua com esse projeto. Ele finda agora, nesse ano de 2015, e apesar da gente não ter perspectiva de se vai abrir outro edital. Felipe, com relação à preservação ambiental aqui na região, o que o Ucambá, juntamente com outros grupos ambientais, tem feito pra tentar amenizar a situação de degradação ambiental na região? Boa pergunta, viu, Ivan, e essa pergunta, ela é um mote do nosso trabalho. A gente sabe que o sistema econômico, ele sobressai o sistema ambiental, né, principalmente as pessoas que precisam se alimentar, precisam construir suas casas, precisam sobreviver de qualquer maneira. O grande entrave é que essa maneira tem sido muito devastadora para a natureza, e aí vem as prefeituras, vem a própria Tapera, que é um parceiro nesse sentido, vem o Ucambá, vem outras instituições tentando, né, de forma consciente, de forma planejada, de forma organizada junto com a comunidade, mostrar que a mata, mostrar que a biodiversidade da Mata Atlântica, da Serra da Jiboia, da Caatinga, aqui em Santa Terezinha, elas podem ser usadas de forma sustentável. A gente pode tirar o alimento, a gente pode tirar o sustento, sem prejudicar o meio ambiente. A gente tem diversos problemas, como o Ivan colocou, a gente percebe que tem melhorado, mas a ação conjunta da mídia, através da Tapera, de organizações como o Ucambá, dos municípios, por exemplo, o Ailton como prefeito de Santa Terezinha é um grande parceiro nosso, e a gente tem o orgulho de poder falar dele como um parceiro que apoia as ações, é justamente isso, ver que está diminuído. Precisa de mais, precisa sim de muito mais. Mas a gente tem a tranquilidade e a consciência que o caminho é esse, né, conscientizar, trabalhar em parcerias. O Ucambá não pode trabalhar sozinho, a Tapera não pode trabalhar sozinha, então a gente tem que unir esforços em uma consciência muito bem direcionada, que é a preservação e a conservação do meio ambiente. O ser humano vai se desenvolver tranquilamente e potencialmente conseguir usar a natureza. Um reflexo disso, por exemplo, é você pegar a região, não falo só de Santa Terezinha, mas como São Miguel das Matas, Elísio Medrado, há anos atrás, cheio de nascente, água jorrando para todos os lados. E hoje, no entanto, o que se vê são apenas áreas devastadas e a água cada vez mais escassa. Fruto também, ou consequência disso também, é uma seca terrível que assola a região. E aí se busca explicação. E o óbvio parece que está na cara, né, Felipe? É, o óbvio tem sido uma coisa tão difícil de se ver, pessoal, que a gente tenta todos os dias, de segunda a segunda, se esforçando ao máximo com pesquisa, com profissionalização da coisa, para que a gente consiga trazer as pessoas o seguinte, se tirar a mata vai perder, vai empobrecer o solo, vai perder as nascentes, vai ter seca, e o maior prejudicado, como sempre, vai ser o pequeno produtor. Então, a gente percebe todos esses caos que acontecem. Não é um caos só da mata, é o caos da perda da nascente, é a perda do animal que você não vê mais. A gente perdeu uma quantidade de pássaros que se vê aqui na região, que não se vê mais. Isso tudo se dá por uma cultura que era só de exploração. Isso daí é importante lembrar, isso vem desde a nossa colonização. A colonização nossa é uma colonização de exploração, e até hoje algumas pessoas têm a cultura de que se tira e que se vai nascer de novo, e que a gente tem percebido que não. Isso aconteceu muito claramente em São Paulo. São Paulo não fez investimento nenhum de proteção de suas nascentes, de suas margens de rio, a devastação da Amazônia também contribuiu para isso, e hoje está a situação que está praticamente irreversível. A gente espera que a chuva venha, mas o mais importante hoje não é nem mais que a chuva venha, é que você tenha manejo correto de nascentes, de beira de rio e de limpeza de água para que você não continue a ter água, entendeu? Então eu vi aquela frase de Luiz Gonzaga, aquele shot ecológico. Hoje aquele shot ecológico era uma música que ninguém acreditava. Hoje essa realidade está se vindo à tona por causa de consciência humana, Felipe? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que Luiz Gonzaga, Xangai, a gente tem grandes artistas que profetizaram, profetizaram, acho que essa é a melhor colocação, profetizaram o que está acontecendo hoje, dançamos, cantamos, mas não prestamos atenção. Então eu acho que hoje é dançar menos, cantar menos e meter mais mão na obra, plantar mais mudas e esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo para tentar fazer com que o nosso futuro seja mais musical, mais harmônico, mais tranquilo diante do que a gente está vivendo agora com essas dificuldades em relação à água, à temperatura que a gente acha que não está, mas estamos num calor que a gente não percebe, mas é altíssimo. Então são os trabalhos que a gente precisa em conjunto fazer sempre para tentar manter essa poesia. O Liga da Cara TV agradece a sua atenção, a atenção do Gambá, muito obrigado. Obrigado eu e o nome do Gambá, vocês têm toda a disponibilidade de acessar a gente quando quiser. Obrigado.